Esse é o DJ Leopold original, tá ligado? Com outro! Não se... Vamos nessa! Esse é o baile do Eta, é baile de bandido, esse é o baile do Eta, é o baile de bandido. Olha o DJ Chakra, é o rei do Vuk Vuk. Olha o DJ Chakra, é o rei do Vuk Vuk. Olha o DJ Chakra, é o rei do Vuk Vuk. Vamos nessa! Esse é o baile do Eta, é baile de bandido, esse é o baile do Eta, é o baile de bandido. Bolsa nesta bolsa, teu balto me Zabri. Você não estabelecerá no balcão e exagir Você não estabelecerá no balcão e exagir Olha o DJ Chaka, é o rei do Vuk Vuk Olha o DJ Chaka, é o rei do Vuk Vuk Olha o DJ Chaka, é o rei do Vuk Vuk Olha o DJ Chaka, é o rei do Vuk Vuk Vamos nessa! Olha o DJ Chaka, é o rei do Vuk Vuk